A reinstalação é um mecanismo de proteção e uma solução duradoura para as pessoas cujas vidas e liberdades estão em risco. Trata-se da seleção e transferência de refugiados do estado em que procuraram proteção para um terceiro país que aceita acolhê-los com um estatuto de residência permanente. Assim que a reinstalação é aprovada pelo Governo português, a OIM, Organização Internacional para as Migrações, inicia a implementação das atividades de preparação da viagem para Portugal. As equipas médicas da OIM, nos países de primeiro asilo, implementam o Protocolo de Saúde Validade pelo Governo de Portugal. Este protocolo permite garantir uma viagem segura e digna, prevenir questões de saúde pública e a continuação do acompanhamento médico após a chegada. Os procedimentos médicos pré-partida incluem a recolha de história clínica, realização de exames físicos, rastreio e tratamento de tuberculose, vacinação, encaminhamento para exames e consultas especializadas e os tratamentos necessários para a estabilização de situações clínicas identificadas. Antes da viagem, a informação médica é transmitida a pontos focais médicos em cada Administração Regional de Saúde em Portugal e, em alguns casos, também às instituições de acolhimento. A articulação com a nossa equipa em Portugal é feita regularmente e é fundamental para o bom acompanhamento do processo. Parte da preparação para a viagem inclui sessões de orientação pré-partida. Durante três dias, a OEM prepara os refugiados para as condições de acolhimento em Portugal e para o processo de autonomização. Os formadores usam metodologias participativas e centradas nas pessoas e dinamizam atividades e reflexões em grupo para facilitar a compreensão dos conteúdos. Este trabalho foca-se na gestão de expectativas e no desenvolvimento de atitudes e competências que serão úteis para a sua integração. Para reforçar algumas mensagens e responder a preocupações, conversamos com os refugiados através de videochamada. As sessões são desenvolvidas em articulação próxima entre os formadores e a nossa equipa em Portugal. Os nossos departamentos de operações apoiam todo o processo de reinstalação em coordenação com as autoridades portuguesas. Antes da viagem, apoiam na obtenção dos documentos, fazem a reserva dos voos, do alojamento e do transporte. No aeroporto de partida, apoiam desde o check-in até o embarque. Durante a viagem, garantem o acompanhamento médico quando necessário e também dão assistência nos aeroportos de trânsito e de chegada. Quando os refugiados chegam a Lisboa, são recebidos pelas autoridades portuguesas. O CEF emite uma declaração que confirma o Estatuto de Refugiado em Portugal e o Alto Comissariado para as Migrações, apresenta aos refugiados a instituição de acolhimento. Esta é responsável pelo alojamento e pelo acolhimento dos refugiados durante 18 meses. Em Portugal, a OEM realiza seções de informação e sensibilização com atores locais, promovendo o apoio inicial à integração. Nestas seções, explicamos o processo de reinstalação de refugiados, o nosso papel e as nossas atividades. Damos a conhecer os contextos de origem e de primeiro asilo e trabalhamos questões associadas à adaptação cultural, à comunicação intercultural, à saúde mental e às práticas comunitárias. Desta forma, reforçamos a articulação entre a fase pré-partida e o período pós-chegada e a ligação entre os refugiados e as comunidades de acolhimento. A Organização Internacional para as Migrações presta apoio ao longo de todo o processo, desde o país de primeiro asilo ao país de reinstalação, numa abordagem integrada e de reforço da ligação entre as pessoas refugiadas e o país que as acolhe. Legenda Adriana Zanotto